É tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser, quando me lembro de você, que acabou indo embora. Cedo demais, quando eu lhe dizia, eu me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também. Só que você foi embora, cedo demais. Eu continuo aqui, meu trabalho e meus amigos, e me lembro de você, dias assim, um dia de chuvas, um dia de sol. E o que sinto, eu não sei. Vai com os anjos, vai com os anjos, elas saem todo dia de tarde, a descoberta da amistade. Até a próxima vez, é tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser, Eu lembro de você, e de tanta gente que se foi cedo demais. Eu aprendi a ter tudo o que sempre quis, só não aprendi a perder. Eu aprendi a ter tudo o que sempre quis, só não aprendi a perder. Eu aprendi a ter tudo o que sempre quis, só não aprendi a perder. Lembro das tardes que passamos Não é sempre mais eu sei Que você está bem agora Só que este ano o verão acabou Certo demais